Dando continuidade na nossa construção, vou fazer um fork nesse trabalho. Já foi realizado o fork. Vou alterar o nome, que isso vai ser importante para mim. E aí eu vou colocar 6, aí eu vou colocar context. Signing, context, é, deixa eu ver, acho que isso aqui já tem. Então esse context, signing, esse aqui, esse número 6 é só uma continuidade, tá? O que ele vai abrir? Naturalmente ele trocou isso aqui. Eu só simplesmente vou tirar a minha visualização. E vou abrir a visualização novamente. Vamos ver se ele vai carregar. Carregou, tá? Então quando eu dou o botão entrar, o que eu quero fazer aqui? Eu quero acessar o meu sistema. Mas naturalmente eu ainda não vou acessar o meu, lá o meu API de banco de dados, tá? Mas é para a gente simular essa questão de vai e volta, tá? Então para isso nós vamos fechar aqui essa página, porque eu já estou sendo redirecionado. Vamos abrir aqui. Search pages, sign in, index. Carregou. Pessoal, então aqui dentro a gente vai começar aqui a construir um evento. Então eu vou ter o const, sign in handle. Handle. Tá faltando alguma coisa aqui, mas vamos lá. Abriu, fechou. E vem para cá. Aqui, pessoal, eu vou ter um event aqui, ó. Que é o evento, tá? Porque quando eu clico no botão, eu quero que ele faça alguma coisa. Então eu tenho um event.prevent.default. Tá? Eu clico no botão e ele não vai... Corrigir aqui, tá? Ele não vai... Fazer aquele road trip da página. Ele não vai recarregar, tá? Aí quando eu fizer isso, pessoal, o que nós vamos ter aqui? Eu vou ter aqui o seguinte. Eu vou fazer um import, a mesma coisa. Do meu... Prom... Ponto, ponto, barra... Ponto, ponto, barra. Lá do context, a gente tem que puxar, tá? Barra, alf, barra, index. Certo? O que eu quero puxar daqui? Quero puxar o meu use alf. Porque eu vou usar aqui, pessoal. Eu vou... Nessa página aqui, a gente vai usar duas coisas. Eu vou usar o próprio user. Eu vou precisar do user? Eu acho que não, hein? Talvez só o sign-in, só. Observe como a gente tem que procurar o sign-in, tá? Sign-in. É... Use alf. Tá? Isso aqui é uma função. Então, nesse caso aqui, eu tô importando o meu... A minha função sign-in, lá do meu context. Aqui de cara, eu vou ter um... O meu user. Ixi, eu não... É. Meu user. Set user. E ele vai ser um use state. Ó. Auto import, tá? Lá em cima ele vai aparecer. Eu tinha alguma coisa do React já? Não, não tinha nada do React. E também ele vai ser vazio, tá, pessoal? Eu vou fazer a mesma coisa pro meu password, tá? Set password, certo? Esses dois caras aqui, eles vão estar ligados aqui embaixo depois no input. Então, quando eu clicar no botão de sign-in, de acessar, na verdade, eu vou até mudar aqui pra acessar handle. Eu acho que vai ficar mais claro. Eu vou fazer um sign-in. E quem é que eu vou passar, pessoal? User, vírgula, password, tá? E se tudo der certo, a gente vai fazer um navigate. A gente vai fazer assim, um try. Try catch, tá? Eu vou fazer um sign-in. Eu venho pra cá. E aí, aqui, eu vou precisar do meu React RouterDome. Eu vou precisar também do meu useNavigate. Tá lá. Vou importar também o constNavigate. Igual a useNavigate. Certo? Por quê, pessoal? Se eu fiz o sign-in e não deu erro, o que eu faço? Eu faço um navigate. Pra onde? Lá pro meu... Pra minha barra. Tá? E se por um acaso deu algum erro, eu simplesmente, por enquanto, console.log. Eu vou fazer o quê? Erro de login. Certo? Simplesmente isso e toco o barco pra frente, tá? Então, tentei acessar. Deu certo. Eu vou pro meu... Lá pra minha página principal. Se deu algum erro, eu vou aqui fazer o login. E assim, só pra evitar dor de cabeça, setUser. Eu vou falar que meu usuário é igual vazio. E o meu setPassword, a mesma coisa também. Ele é vazio. Eu zero esses dois caras aqui. Só pra vocês entenderem. Se eu digitar alguma coisa aqui, alguma coisa aqui, clicar no botão limpar... Não. Ele fez o road trip, ele limpa aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer um const. É o comportamento padrão dele, né? Limpar handle. Simplesmente vai ser igual a... Ele não tem nenhum parâmetro. Ah, não. Tem sim. Ele tem o event também pra gente fazer o... Tá? Aqui, event.preventDefault. Salvou. Então, aqui embaixo, eles não estão conectados. Vamos conectá-los. OnClick. OnClick. Ele vai receber... O... Acessar handle. Perfeito. E o limpar, ele vai... O onClick dele. Ele vai receber o limpar handle. Certo. Vamos testar. Nesse caso, a gente faz o seguinte. Simplesmente vem aqui e... Eu limpo lá aqueles campos meus. Então, vamos testar. Limpar. Opa. Ah, tá. Ele não limpou porque eu não liguei aqui, tá? Então, vamos ligar. Value user. Certo? Tá vendo? Porque o primeiro eu vou ligar no usuário. E o onChange dele vai ser igual à mesma coisa. Event vai ser setUser. Abre event.target.value. Certo? A mesma coisa, só que para o password nós vamos fazer aqui embaixo. Salvou. Só que no lugar... Copiei e colei, tá? No lugar de ser user é o meu password. E aqui no lugar de ser user é password. Vamos testar. Vamos testar? Digito alguma coisa. Opa. Salvou. Muito provavelmente estou com um erro de... Deixa eu ver. Limpar. Limpou. E acessar. Cancela. Não. Ele acessou. Clico no botão sair. Eu saio. Clico no botão entrar. Eu vou para o meu sign in. Digito alguma coisa. E acessar. Nunca. E ele aparece o nome do usuário aqui. Isso aqui depois a gente pode até dar uma trabalhada nesse cara aqui, tá? Clico no botão sair. Eu saio, tá vendo? Eu perco essa referência que eu tinha aqui dentro. Então, o meu acessar, ele está funcionando também, pessoal. Tem uma última coisa que a gente tem que fazer aqui. Antes da gente mexer efetivamente com o servidor. Que é fazer o redirecionamento. Se eu entrar, por exemplo, aqui na minha página e eu não estiver logado. Na verdade, eu vou fazer isso na página de sobre, tá? Se eu entrar na página de sobre e eu não estiver logado. Eu quero ser redirecionado lá para a minha página de login. Porque eu não quero ficar... Eu não quero que as pessoas vejam a minha página de sobre. Vamos supor que você tenha alguma coisa específica. Que tem que estar logado. Que é obrigatório estar logado, tá? Eu vou fazer esse teste com o meu sobre. Em média, todo mundo vai fazer isso com a página inicial, tá? Mas a gente vai fazer com a página de sobre, tá bom? Então, eu estou na página de sobre. Só que para fazer isso, o que a gente tem? Eu vou abrir aqui minha bibliografia. React, alter... Alter... Alter, dom... V6. E aqui, pessoal, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver, colocar... É... Private, hold. Vamos ver. Deixa eu ver se ele apareceu. Não, 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 não. Deixa eu ver se eu acho lá dentro, sem ser para o private, hold. History, memory, native, holder, holder, static, link, outlet, hold... Não. Deixa eu ver aqui se ele tem redirect. Opa. O outro é redirect. Não, não tem. Deixa eu achar a bibliografia que eu quero aqui, pessoal. Eu já volto com aqui. Aqui dentro da própria bibliografia, pessoal, o que a gente tem? Ele está fazendo algumas explicações, né? Aqui se vai descendo. Então, nós temos alguns exemplos. Então, vamos fazer aqui o Authenticate. E ele está aqui dentro. Aqui, esse stack blitz é um outro editor online que a gente tem. A ferramenta está jogando para lá. E justamente também, a gente tem ali as mesmas coisas, tá? Ele está fazendo algumas instalações. Tá, tá, tá. Tá aí, tá vendo? Ele vai fazendo sign in, sign out. Tá, função, ó. Use alf. Alf status, tá? Está aqui, sign in. Tu vai ver que nós estamos usando as mesmas coisas. O que me importa aqui, pessoal, é esse required alf aqui. Vocês precisam entender de onde que ele vem. Esse aqui está no tipo... Em typescript, tá? Mas não está muito difícil da gente trabalhar, não. O importante é que esse cara aqui, quando a gente for fazer ele, nós vamos utilizar ele de uma maneira que, assim, que ele vai exigir que o componente trabalhe a nosso favor num sistema de autenticação, tá? Então, o que eu quero aqui? Então, eu vou copiar esse required aqui. Oh, perdão. Ah, é required alf, tá certo? Eu vou copiar ele. Vamos lá para o nosso projeto. Esse projeto aqui pode fechar, eu acredito. Eu vou criar um novo componente aqui, tá? Então, eu vou criar um novo componente. Require. Opa. Alf. E dentro desse required alf. Opa, de novo. Aí, criei um arquivo. Calma lá. Delete. Aqui eu vou criar uma pasta. Require alf. E aqui dentro eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de index.js. E aqui eu posso colar. Aqui nós vamos ter um export. Eu posso até deixar um export de function required. Tá certo? Esse cara aqui a gente não vai utilizar, porque esse aqui vem do typescript. Ele tá dando o erro do use alf. Então, pra isso, a gente vai fazer o nosso import. Eu vou importar o meu use alf. Da onde? Lá do meu... . . barra. . . barra. Context. Barra. Alf. Barra. Index. Certo? Use location, pessoal. Ele vem lá do meu react-outer-dom. Então, react-outer-dom. Se a gente der um ctrl espaço aqui dentro, nós vamos chegar no meu use location, tá? Eu acabo não vendo necessidade dele, mas enfim, tá? Depois a gente... User. Aqui eu vou... Eu vou pegar aqui. User. Vamos fazer essa correção. E aqui é o meu user.id. Eu também vou precisar importar do meu react-outer-dom o meu navigate, tá? Porque ele vai usar aqui embaixo. Então, eu recuperei o usuário. Recuperei o location. Se... E tô aqui recuperando... Se eu não tenho nenhum user.id, quer dizer que eu não tenho nada, não está logado, eu vou navegar pra onde? Pro meu... . . . . Certo? Então, state from replace pra ele fazer a atualização. Se não, ele simplesmente vem pra lá. Aqui, pessoal, eu não quero recuperar o children. Eu quero recuperar o element, tá? E aqui a gente faz o element. Eu faço renderização do element. Muito bacana. Então, nós fizemos algumas atualizações. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui. Tá? Então, com essa atualização, já ficou muito fácil da gente trabalhar com rotas autenticadas dentro do meu sistema. Tá? Então, vamos lá. Então, sign in. State. From. Location. Beleza. E aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou lá no meu router, tá? Porque eu vou ter que mexer nele agora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou importar aquela minha função. Então, import. E... Clare. Op. Pronto. Vou buscar lá atrás, pessoal. Opa! Não vai precisar. Ponto barra. Context. Context? Não. Componente. Que vai ser do meu component. Barra. RequireAlpha. Barra. Index. Ele vai falar que não existe. O que eu vou fazer aqui, pessoal, no meu about? Ó. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos construir por partes. Element está vazio. Então, eu vou renderizar aqui o meu require. Opa! RequireAlpha. Barra maior. Tá? Tá lá. Bom, como eu não tenho nenhum usuário autenticado, por isso que ele já mostrou ali a mudome renderização. Ele vai ter um element igual chave. Cuidado que eu tenho que colocar a segunda chave aqui, tá? O que eu vou renderizar caso eu entre na rota e não esteja autenticado? Ele vai renderizar, ó. O meu about barra maior. Tá? Então, tá lá. Então, se eu tentar entrar no meu about, eu vou... Sim. Eu tenho que estar conectado. Então, se eu digitar alguma coisa no usuário, alguma coisa na senha e acessar, e for lá na pasta sobre, eu consigo. Tá vendo? Eu tô na pasta sobre, se eu sair, eu volto pra página sign in, tá? Porque eu tava na página sobre. Então, se eu venho pra cá, venho pra cá e acesso. Tô na página de início. Se eu sair, ele continua no início. Mas se eu clicar no sobre, eu sou obrigado a me conectar no sistema, conectar no sistema e acesso, tá? E vou lá pra página de sobre, tá? Tem como a gente fazer aqui os nossos redirecionamentos, tá? Mas, como nós estamos com 17 minutos, né? Eu simplesmente vou deixar assim como está. Em uma outra oportunidade, a gente trabalha essa questão. Então, para essa aula de hoje, era isso. Até mais, galerinha! Tchau, tchau!